Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar, até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mas no fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço mil loucuras só pra te amar. Mais no fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, você é a minha vida, é o meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso, faço mil loucuras só pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde o juízo, e não sente medo de se declarar. Muito difícil pra mim, diga por que me deixou tão sozinho, e minha, meu amor, e minha, meu amor. Estrela errada, você já escrevi, cantar que a luz também já mandei, quero morrer se você tiver amor. Menininha, meu amor, menininha, meu amor. Solidão vai acabar comigo, se tem amor, vamos voltar. Se você quiser, cantar que a luz também já mandei, não sente medo de se declarar. Se você quiser, cantar que a luz também já mandei, não sente medo de se declarar. Menininha, meu amor, menininha, meu amor. Menininha, meu amor, menininha, meu amor. Se você quiser, cantar que a luz também já mandei, não sente medo de se declarar. Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se tem algo, não votar Se você quiser me dar um gassito Já chega, amor Pode votar Versão exclusiva Eu não consigo esquecer de você Há sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Mirinha, meu amor Mirinha, meu amor Mirinha, meu amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou dançado Versão exclusiva Supra Eu tive um amor Amor tão bonito Bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou dançado Pode ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa como conta O meu coração Com esse olhar Pergunta de louca que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu 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 Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Os eixos são minha cabeça Parece Estão me chamando De novo É você Está me deixando Confuso Entender meu olhar Um instante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate tudo em dor Doido Querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a minha ferida Bate tudo em dor Volta correndo pra mim Vem dizer que estou seu Traz de volta o que meu Você é minha vida As vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando De novo É você Que está me deixando Confuso Quem vê o meu olhar Bate tudo em dor De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que estou seu Traz de volta o que meu Você é minha vida Sei me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer Relaxa o cara Relaxa o cara Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Me machucar Me machucar Agora só vocês Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Quero te odiar Eu te machucar Eu te machucar A cor do da flor Morro de cima Me bela Um diz que é o que gatinha Outro diz que é o que Mas sei que ela é só minha Um me diz, que gracinha, outro me desvia Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota, boa pra lá é Gabriel É um troféu que eu ganhei, nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o gorro da flor O gorro de ciúme dela Um diz, ó, que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó, que gracinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota, boa pra lá é Gabriel É um troféu que eu ganhei, nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o gorro da flor O gorro de ciúme dela Um diz, ó, que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó, que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó, que gatinha, outro diz, que amor Um diz, ó, que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó, que gatinha, outro diz, que amor Mas sei que ela é só minha Um diz, ó, que gatinha, outro diz, que amor Com um nó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você E estou só Com um peito doente, vacio Chamando você E é você É você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Mas estou bem assim E estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso esquecer Que você está Ter fim Peço que não me esqueça E não se não apareça Mas estou bem assim E estou só Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Mão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abri a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abri a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Numa história qualquer Disse arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela terna E que eu estou chorando Não deixe ela E que eu estou chorando E que eu estou chorando E que eu sou Hee Não quero falar com ela, entre eu e eu, tudo tá acabado O nosso sonho passou, daquela história de amor, ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor, que ela tá me machucando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou te amando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que pena que eu não posso ser Um namorado rico que você quer ter Todo danado é ganhar um pão Que não tem intuição Que pena que eu não posso lutar Um anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler pra minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinador No canto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Que pena que eu não posso lutar Um anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler pra minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mais hoje só posso te dar o meu coração Mais hoje só posso te dar Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você pegou duas horas, veio sem jeito no olhar Deu toque em sua mão, começamos a conversar Além dos meus sentimentos, estavam coisas por dentro Eu queria só um minuto, me falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito, de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, então como estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito com a mão das novas Se Deus é por nós, quem será por nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será por nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos, estava preso por dentro Eu queria só um minuto, eu queria só um minuto, eu queria só um minuto, me falar Mas isso não me faz com a lidar Mas isso não me faz um grande perdedor, então como estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito com a mão das novas Se Deus é por nós, quem será quanto a nós? Você vai ter que viver O preconceito fez você viver como um palmoço Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será quanto a nós? Você vai ter que viver O preconceito fez você viver como um palmoço Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de pião Se Deus quiser eu vou vencer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 dói saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, 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 dói saber Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 dói saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro, um grão fino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão, pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 dói saber Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 dói saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, 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 dói saber Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 dói saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é só então Daqui Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Ora, eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Sabe, abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Vou dar amanhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando Será que eu vou? Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me arrepi meu coração Você me deu show no chão Qualquer olhar Qualquer olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento é ser de você O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Vou dar amanhã Quero ser seu rei Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Quero te dizer baixinho Por tudo O que sinto por ti Espero uma chance Nesta noite Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu topo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu topo com as mãos Vem dançar comigo, vem! E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu topo com as mãos Vem dançar comigo, vem dançar E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu topo com as mãos Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Fui celesteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva O glores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a perlumbra O rosto Na janela Pra mim sorria Um beijo Um beijo Um beijo mil nossas vidas Fui celesteiro das noites Fui celesteiro das noites Cantei vendo amarecer Cantei vendo amarecer Olhado com os pingos na chuva Flores pra te oferecer Flores pra te oferecer Meus cabelos estão grisalhos O sereno das madrugadas Eu viola um velho num canto Vai 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 Mais Mais Então, né Que cantei na sua rua O celesteiro das noites O que é Molhado Com flores Fui celesteiro das noites Não temendo alvorecer Molhado com os filhos na estuba Com flores pra te oferecer